Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio nós vamos falar sobre a publicação dos requisitos para os futuros robuzeiros autopropulsados de 155 milímetros sobre rodas para o Exército Brasileiro. Esses requisitos estavam programados para ser divulgados em fevereiro passado, mas em razão de outros projetos do Exército Brasileiro, eles foram divulgados nessa última semana de abril. Como já foi amplamente divulgado, inclusive em vários vídeos aqui no canal, o projeto busca obter até 36 sistemas de artilharia para compor três grupos de artilharia divisionárias e brigadas mecanizadas. De acordo com as exigências apresentadas pelo Exército Brasileiro, as unidades adquiridas devem ter armamento principal, um obus de 155 milímetros, padrão OTAN, com comprimento igual ou superior a 52 calibres, com alcance igual ou superior a 20 quilômetros com munição convencional e 30 quilômetros com munição assistida. Da mesma forma, é necessário que possua uma abundidade básica que proporcione proteção ao compartimento da habitação contra projetos de 7.62 e tenha alcance em estradas superior a 500 quilômetros de autonomia. Que seja capaz também de abrigar toda a guarnição equipada e armada durante todo o deslocamento. Por sua vez, deverão ter capacidade de atingir alvos com precisão desde uma distância de 80 metros para as munições de 20 quilômetros e 120 metros, no mínimo, para as munições assistidas de 30 quilômetros. A cadência de tiro deve ser de pelo menos 4 tiros por minuto. Sua velocidade em estradas pavimentadas deve ser superior a 70 quilômetros por hora, com um dispositivo que permita o movimento com segurança mesmo com os pneus furados. Por fim, deverão ter radar de medição de velocidade e condições de receber mira automática independente. Dentro desses requisitos apresentados, os concorrentes que podem fornecer esses sistemas ao Brasil estão o Atmos, da Elbit System de Israel, a francesa Nectar Group, que oferece o sistema César ou César, como é a pronúncia correta do francês. E o sistema israelense Atmos, na minha visão, larga na frente porque teria a possibilidade de integração desses sistemas com as plataformas escolhidas pelo Exército Brasileiro e poderia ser realizada aqui no Brasil pela Ales Aeroespacial e Defesa, com seus sistemas embarcados da Aels Sistemas, ambos do grupo Elbit, o que garantiria a logística no Brasil e, portanto, a transferência de tecnologia. Além desses dois modelos citados acima, há também o modelo sueco Archer, que na minha opinião corre por fora dessa disputa, mas não podemos ignorá-los, porque ele também pode sim ser o escolhido. Vamos aguardar para ver qual será o resultado final e, portanto, qual será o escolhido. Muito bem, meus amigos, se vocês assistiram até aqui, o meu muito obrigado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e comentar. Isso ajuda muito o nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! 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 A CIDADE NO BRASIL